Pessoal, quem veio para a Fepro pegou roupa com preço muito bom, de muita qualidade, na beca. César vai falar para a gente, feira sucesso para vocês? Sucesso, muito bom. É a primeira vez a gente na... Primeira vez na Fepro? É a primeira vez, isso aí. E aí, o que vocês acharam? Conseguiram trazer precinho diferente da loja? Que já é bom o preço, né? Sim, o preço já é bom, o preço já é legal, 12 vezes sem juros, entendeu? E várias marcas, conseguimos atingir um público legal. O pessoal que não conhecia a loja, passaram agora, já conhecia a loja e sabia onde é que é a loja agora. Eu ia te falar isso, para quem não conhece a Fepro, é uma experiência diferente. Vocês estão aonde? Fala o endereço físico para o pessoal. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, a antiga Rua São João, ao lado do Mundo Verde, seguindo a calçada do Mundo Verde. Ou seja, super bem localizados, mas podia eventualmente ter gente que não tinha passado pela sua calçada ainda. E aqui ele passou a te conhecer. Aqui ele passou a conhecer. Muita gente não sabia onde é que era e agora já sabe onde é que é na beca. O pessoal ficou super satisfeito. Ficou super satisfeito. E pós-Fepro, vamos manter preço bom, né? Vamos manter preço bom, tudo em 12 vezes sem juros, né? Roupas masculinas e femininas, o que vocês têm lá? Roupas masculinas e femininas, temos Adidas, trabalha com Adidas, Nike, Puma, Everlast. A gente trabalha também com Red Nose. Casatos, calçados, tênis. Casatos, calçados, Red Nose. Kicks, a galera do skate, que gosta de andar de skate, né? Também tem. Temos tênis da Kicks, camisa da Kicks, org. Isso aí. Tem Instagram também, celular para passar o contato, aproveita. Instagram, arroba VouNabeca. Segue a gente lá. VouNabeca. VouNabeca. Isso aí. Tá bom? Beleza, César. Obrigado, tá? Aqui eu que te agradeço. Obrigado. Bons negócios. Muito obrigado. É aquele negócio. Tá na Zoom, tá na Feb.